Aulas de música, dança, teatro e capoeira. O programa Mais Cultura nas escolas incentiva atividades como essas dentro das salas de aula. E só este ano o programa vai destinar mais de 100 milhões de reais em recursos para atender 32 mil escolas públicas em todo o país. As inscrições que terminariam este domingo foram prorrogadas para o dia 10 de agosto. Marisa Monte é apenas uma das cantoras do repertório deste grupo, formado por crianças que fazem aula de música nesta escola pública de Brasília. Aprendi um tom de Ovinho, aprendi uma nota de uma bolsa de uma nota só, aprendi a garota de Ipanema, aprendi todas já. A gente traz repertórios diversos, diferentes do que eles estão acostumados, que eles crescem ouvindo. Para este professor, o ensino da música ajuda os alunos a terem mais disciplina e também ajuda na socialização e no aprendizado dos estudos tradicionais. Percebe-se, de uma forma geral, que a música favorece o desenvolvimento do raciocínio da criança. Para incentivar atividades como esta entre os estudantes, estão abertas as inscrições do programa Mais Cultura nas Escolas, que vai destinar mais de 100 milhões de reais em recursos. 32 mil escolas de todo o país podem concorrer aos recursos. Vão ser selecionados 5 mil projetos este ano e outros 5 mil em 2014. Cada escola recebe entre 20 e 22 mil reais para desenvolver atividades de incentivo à cultura. Pode ser, enfim, grupos tradicionais, da cultura popular, bandas, canto coral, capoeira. Enfim, todos esses segmentos culturais têm a música envolvida. Então, com isso, pode complementar a lei de ensino à música, principalmente em lugares que ainda não têm professores de música. A gente pode aproveitar o potencial da cultura popular, dessas manifestações, para que os alunos possam ter essa iniciação musical. As crianças demonstram muito prazer em aprender música. Todas as atividades musicais, eles gostam bastante. Então, eu acredito que é um ganho, é uma linguagem, né? Que você expressa por outros meios, cantando, gesticulando, dançando. Então, essa atividade coletiva é muito boa para o crescimento deles, né? Não, não vai embora. Para mais informações sobre como participar do programa Mais Cultura nas escolas, basta acessar o site do Ministério da Cultura.